Eu estou conversando hoje com as arquitetas Andréa Reis e Rosana Veletri. A gente está mostrando uma casa que fica aqui no Tamboré, em São Paulo, em Barueri. A gente está mostrando todo o projeto, é uma casa bem importante, uma casa ampla. E a gente percebe que vocês tiveram um cuidado muito grande com a escolha de produtos, de elementos, para vocês estarem fazendo toda a parte de revestimento. Vocês usaram muitos vidros, né? Entendeu? E lá de dentro a gente vê toda essa paisagem linda que tem aqui. Então, assim, tem muito vidro, tem muita madeira, tem muito mármore, tem tudo de bom aqui, né? Não é isso? E a gente percebe também uma iluminação muito priorizada, né? Vocês tiveram um cuidado muito grande com a parte de iluminação. Inclusive, a casa é toda automatizada. Então, com a parte de iluminação, som, câmeras de segurança, nós tivemos todo o cuidado de colocar os pontos exatamente onde nós queríamos. De acordo com o layout, né? Para ficar bem focado nos espaços. Nos espaços. E a gente sabe da importância que é a iluminação num projeto, né? Apesar da casa ter esse privilégio de ter uma vista maravilhosa, então vocês puderam também, vocês podem contar, o proprietário conta muito com essa luz natural. Essa coisa aqui do sol, do dia a dia, que entra, nem precisa de luz, não precisa de nada, né? Sim, e o pé direito alto que nós também objetivamos nesse projeto. Com esses vidros, né? Com esses panos de vidro de piso a teto. Para trazer, né? Bastante o que está de fora para dentro, ficou a natureza. E a parte de imobiliário, assim, é uma parte bem descontraída, né? E eu acho que foi até proposital mesmo, é uma casa que funciona, né? É uma casa para receber, uma casa em movimento, uma casa que tem criança, né? Exatamente. Quer dizer, é uma casa usável, é isso? É uma casa para ser... não é casa de churrum, é isso? Exatamente, tanto que assim, até o piso, essa madeira de demolição, justamente para você ter esse uso frequente do externo para o interno, e ele mantém bem a característica, né? Os móveis também, sempre pensando na impermeabilização de tecidos e tal, também justamente pelo uso das crianças e no espaço gourmet, e entra e sai toda hora, então foi bem pensado no uso, né? Dois cachorros. Os cachorros também, exatamente. Grandes esquadrias piso-teto foram pensadas para permitir maior interação com a paisagem, o que se traduz em amplos vidros que oferecem a bela vista do vale. O que é isso? Morar bem, viver bem é uma arte. Construir, decorar faz parte desta arte e com a Marbe Móveis Planejados e Decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. A Interpan Iluminação é uma empresa 100% nacional e consolidada há 40 anos no mercado. Atua nas áreas residenciais, comerciais e grandes obras, incluindo shoppings, aeroportos, museus e etc. Uma empresa que investe em design e inovação em busca de traduzir, nos seus diversos produtos, tendências contemporâneas que harmonizam com arquitetura, decoração e paisagismo. Presente no Brasil através de lojas próprias e parceiros que buscam oferecer o melhor suporte nos projetos de iluminação a fim de valorizar os ambientes dos clientes finais. A Veja Sacada, sediada na capital de São Paulo, especializada em envidraçamento de sacada, possui mais de 10 anos de experiência. A empresa possui equipes de profissionais altamente qualificados e produtos com certificado de qualidade ISO 9001 de 2008, adequados às normas exigidas pela ABNT NBR 16259 de 2014. Vidros da marca Guardian, vidação com escova adesiva 3M, fechadura com chave para travamento do sistema, roldanas e eixos blindados em aço inox, perfis de alumínio com pintura eletrostática ou anodizada. Os produtos são testados dentro de um laboratório de ensaio pelo Instituto Falcão Bauer, órgão credenciado pelo Inmetro. O diferencial da Veja Sacada é o respeito ao cliente e rapidez na entrega de seus produtos com qualidade e no comprometimento do pós-venda, todos integrados para melhor atendê-lo, no acompanhamento de cada projeto com flexibilidade e excelência. Desta forma, a empresa está mais presente e proporcionando um atendimento técnico e personalizado aos clientes, possibilitando total eficiência na execução dos serviços prestados. Legenda por Sônia Ruberti